Inscreva-se Se você ver, você pode ver o sasori do sasori. Como é que você quer esse artigo? Não vou esperar. Um grande grande espelho de um garrão. Um grande garrão de um garrão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá certo, então tempsalmente peguei. E aí Acho que é um erro a eu me faria pra fazer Eu peguei, hein? Tá certo. Entendeu? Agora é uma coisa que você inventava as pessoas. O que é o que eu acho? Você vê aqui pra me ajudar? Há um pouco de descanso, né? Como é que é o vento do que o vento do que o vento do que? Hum? Aquele tempo... é o seu vento, né? O que é que o vento do que ele está fazendo? Mas... A gente só que o vento de vocês, né? Tá! Então, vamos... Vou ter um pouco de tempo... Vou ter esse chão que eu vou guardar... Hehehe... Ele está muito rápido! Tchau, gente. O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que? O que é isso? Eu também quero ser capaz de alguém que seja necessário Eu não tenho medo, mas não tenho medo Eu não tenho medo, mas não tenho medo Eu tenho medo de guardar isso O que é isso? 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 O que é isso?